O que é a nossa ideia de baixar os impostos, de liberalizar a escolha dos cidadãos nos serviços públicos, a ideia de descentralizar e também de maior transparência são ideias com as quais toda a gente concorda e eu noto muita receptividade por parte das pessoas com quem nós temos contactado. Temos as melhores expectativas. Estamos a falar de um partido novo que pela primeira vez se candidata também às autarquias locais, aqui neste caso o Vila Nova de Famalicão. O Zé Bilhão também está pela primeira vez nestas elites políticas. Como é que se tem sentido nesta nova pele? Temos sentido muito bem. Aliás, o partido é a primeira vez que se candidata e eu também é a primeira vez que estou nestas andanças políticas, mas também temos connosco muita gente que também é independente e que também se apresenta, ou seja, gente que veio da sociedade civil porque vê que as coisas têm que mudar e querem contribuir para essa mudança. Obrigado. 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 Obrigado.